A galera do Overwatch já sabe que a Symmetra tá pra levar um rework, o mais importante Que ela vai sair da classe dos suportes e oficialmente pra classe dos defensivos Que é o que muita gente achava que ela já merecia estar faz muito tempo Mas olha, foi ontem mesmo que oficialmente recebemos informações Finalmente de todas as novas habilidades dessa Symmetra Posse Work E agora você vai conferir todas essas novas habilidades aqui na central Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion e vamos falar sobre as novas habilidades da Symmetra Então como vocês já sabem, já foi anunciado algum tempo atrás o rework da Symmetra Sabíamos oficialmente que ela iria sim pra classe da defesa Mas não sabíamos exatamente como que ia funcionar o kit de habilidades dela A sua suprema, a sua arma, a gente não tinha uma ideia do que ia mudar E o Jeff Goodman, um desenvolvedor da equipe do Overwatch Foi pro fórum oficial da Blizzard e já respondeu várias das perguntas E olha, aparentemente a gente já tem uma visão geral de tudo De como que vai funcionar o kit da nova Symmetra Ele respondeu Nós atualmente movemos ela para a classe da defesa Nós tentamos fazer uma versão da Symmetra curandeira Healer Mas fazia o seguinte As suas torres, ao invés de causarem dano, elas iriam curar seus aliados E olha, isso foi super esquisito Especialmente com o pacing rápido do Overwatch e com o ágil ele é Com isso dito, estamos testando novas formas de se plantar torretas Ao invés de simplesmente andar e plantar uma torre na parede você mesmo Agora você pode lançar uma versão não plantada da Symmetra Como se fosse um projétil Então ela vai grudar em paredes, tetos e outros objetos Uma vez grudada, ela vai se moldar e se construir automaticamente nessa parede em que ela se tocou Isso vai ajudar bastante por diversas razões E uma delas vai se tornar que a Symmetra vai se tornar um herói muito mais ofensivo E vai ter muito mais propósito em poder colocar suas torretas de forma mais rápida e mais fácil Então essa é a primeira mudança que a gente está vendo na Symmetra É que as torretas dela agora serão como se fossem projéteis Você vai arremessar uma torreta e onde ela encostar vai se plantar de fato a torreta oficial Você não vai ter mais aquela preocupação de ter que andar por aí pelo mapa Plantando as suas seis torretas uma por uma E isso vai abrir um leque de opções Como por exemplo utilizar a Symmetra ofensivamente Você pode arremessar uma torreta atrás do time inimigo E eles vão começar a levar dano, vão perder sua atenção Eles podem até morrer dependendo da situação Porque vamos supor que a gente tem um herói com pouca vida A sua torreta vai lá no fundo por você e mata por você Então com certeza vai mudar totalmente a mecânica da Symmetra Mas não foi só isso que mudou não O Jeff Goodman prosseguiu ainda no post e fez mais alguns comentários Atualmente ela voa de uma forma infinitamente em linha reta Então ele diz, pense nessas torretas como se fossem foguetes da Fara Quando você arremessa elas vão em linha retas e não tem um lugar específico para parar A velocidade do projétil não é super rápida Mas os inimigos conseguem vê-la Entretanto atualmente eles não conseguem atirar nela Mesmo que ela esteja no ar Mas eles estão tentando algumas interações com isso O que ele quer dizer é que você vai arremessar a sua torreta pra frente Em linha reta como se fossem foguetes da Fara Até agora eles não tem um limite de distância E o mais importante, ela não vai sair como uma bala Ela vai sair de forma com uma velocidade meio lenta Mas você não pode destruí-la, beleza? Depois ele seguiu e falou um pouco mais das mudanças das torretas Existem outras mudanças nas torretas também chegando Abaixamos o número máximo de torretas de 6 para um total de 3 Ambas podem ser seguradas e plantadas simultaneamente Nós aumentamos entretanto o dano e a lentidão que ela causa em potencial Eles também adicionaram 30 de vida para ela Agora ela tem um total de 30 de vida Apesar de que esse número pode mudar de acordo com os testes e o tempo de jogo Eles ainda pensam que essas mudanças são bem significantes E vão fazer a diferença entre você perder uma torreta por qualquer tipo de dano em área Ou simplesmente ficar com muita pouca vida O que ele quer dizer é o seguinte, galera Das 6 torretas que a gente tinha de simetra Agora a gente só vai ter 3 Mas para compensar isso, elas vão ter muito mais dano Vão dar muito mais lentidão E o mais importante, elas vão ter 30 de vida cada Esse era um grande problema para quem joga de simetra Que você vai lá, faz o seu lava-jato maravilhindo E aí um McQueen taca o seu stun e destrói tudo Porque as torres basicamente não tem vida Um hit já morreu basicamente que ela joça E dando 30 de vida para cada uma das torretas Isso vai fazer com que as torretas tenham um tempo de vida maior E sejam cada vez mais úteis Apesar de terem um número reduzido pela sua metade Para poder ajudar nos campos de batalha do Overwatch Foi justamente isso que eles questionaram Nesse post, nesse tópico do Overwatch A questão das torretas da simetra terem perdido metade de suas cargas Então muitos usuários questionaram, meu Deus, de 6 para 3 É sério isso? A simetra vai acabar se tornando inútil E eles foram lá e questionaram o Jeff Goodman Justamente da questão do número de torretas E ele respondeu No post dele, ele diz a seguinte frase Até agora nós testamos E aparentemente as torretas ficaram muito mais poderosas dessa maneira E não o contrário Mantenha em mente que você está basicamente Plantando duas torretas de uma única vez Com cada uma dessas agora Já que elas são muito mais poderosas individualmente Você acaba perdendo um pouco de cobertura de mapa Mas no geral, as torretas são muito mais impactantes E não o contrário Fora isso, você não perde tanto tempo Tendo que andar para lá e para cá para plantar tantas torretas E isso te deixa mais livre e aberta Para poder ser mais útil em outros locais Então é exatamente isso que o Jeff Goodman estava falando Quando ele disse que essas torretas são mais úteis Apesar do número ter sido reduzido para 3 Ele quer dizer que uma torreta já vale por duas De tão forte que elas estão E isso também ajuda a simetra Porque agora ela não tem que ficar andando para lá e para cá Para ficar plantando várias torretas Você pode só plantar as 3 E você já pode agora se concentrar em fazer outras coisas da sua vida Como enfiar seu desentupidor de pia dourado na cara dos inimigos Falando em desentupidor de pias Vamos falar agora da arma primária da simetra Que foi o próximo tópico que o Jeff Goodman comentou Ele diz que eles estão sim fazendo mudanças potenciais Em sua arma primária E isso vai começar justamente com o seu modo de tiro primário Olha só que bizarro A partir de agora A arma da simetra não irá mais locar Não irá mais travar o seu laser em seus inimigos Não Agora ela vai funcionar como se fosse um laser reto Com certa grossura E com certo alcance Basicamente a arma O laser de prótons da Zarya Basicamente isso A simetra agora não vai mais travar alvos Que nem ela fazia antes Ela vai ter como se fosse uma arma da Zarya Fora isso Ela também vai ter um potencial de ganho de dano Como ela já tinha antes Então você que joga de simetra Já sabe Você começa a causar dano Você tinha um dano de por exemplo 30 Depois conforme 1 segundo 2 segundos vão se passando O dano aumentava gradualmente Até o ponto que você ficava no ponto máximo Causando muito dano nos inimigos E isso vai estar acontecendo Só que ainda mais agora Atualmente você começa com 30 de dano Da sua arma por segundo Depois ele aumenta para 60 de dano por segundo Conforme você vai causando dano no inimigo E por fim você alcança um máximo de 120 pontos de vida por segundo Se você conseguir aumentar até o máximo Isso vai mudar Vai mais que dobrar Após essa atualização Porque agora ela vai começar com 65 de dano por segundo Vai aumentar depois para 130 de dano por segundo E vai finalizar com 195 de dano por segundo É basicamente Conforme você vai causando dano nos inimigos E o potencial de dano vai aumentando Você vai conseguir ter 200 de dano por segundo Com esse laser Pensa 200 de dano por segundo Com a arma da simetra Com certeza vai ser uma coisa muito forte É tipo azar em seu potencial máximo É muito, muito dano Pode se preparar que ela vai voltar aí forte Entretanto Agora é necessário 2 segundos Para aumentar o dano da sua arma Anteriormente você precisava apenas de 1 segundo Causando dano no inimigo Para poder aumentar o dano da arma Mas agora ele vai ser em compensação Aumentado para 2 segundos necessários Isso significa que a arma tem um potencial significativamente maior Mas também é mais difícil alcançar o seu poder máximo Então basicamente Fica mais difícil conseguir o dano máximo com a simetra Mas quando você consegue Meu amigo Você vai matar todo mundo Então com certeza vai ser um alto risco E alta recompensa Se você conseguir jogar bem de simetra Beleza? Fora isso Teve mudanças brutais Em questão a barreiras Olha só o que o Jeff fala Fora isso Quando você bater em uma barreira Com a sua arma principal Ela vai gerar munição Ao invés de consumir munição Repetindo Quando você está causando dano em barreiras inimigas Você vai gerar munição Ao invés de consumir munição Então é uma coisa bizarra Ao invés de você estar gastando sua munição Você vai estar ganhando mais munição Em cima daquela barreira que você está destruindo Ou seja A simetra vai se tornar um counter supremo Contra qualquer tipo de barreira inimiga Ele diz aqui Isso significa que ela não vai ser somente boa Em destruir barreiras por si só Mas ela também vai ser boa Em conseguir gerar munição Por meio dessas barreiras que ela está tirando E após tirar essa barreira Ela já vai ter munição Para acabar com os inimigos que estão atrás delas Então ela vai ser um verdadeiro off barrier E vai atrás dos inimigos que estão nessa barreira Vai com certeza ficar muito, muito forte Fora isso ele falou que também Houveram mudanças em seu modo de fogo alternativo Então é aquele modo que você segura o botão E ele vai criando aquela bolha Aquele projétil largo Houveram mudanças muito grandes A primeira que agora vai demorar apenas um segundo Para criar aquela bolha Antigamente demorava dois Mas agora vai ser apenas um segundo Para criar aquela bolha máxima E olha só que bizarro A velocidade dessa bolha foi aumentada significativamente Atualmente ela tem 10 metros por segundo de velocidade Ela anda 10 metros por segundo em linha reta Mas vai ser aumentado para 30 metros por segundo É o triplo As bolhas assimétricas Aquele modo de fogo secundário Vai ter 3 vezes mais velocidade É realmente doideira Por último Agora ao invés de atravessar os inimigos e barreiras Como era anteriormente E então bater em uma parede e desaparecer Olha só que bizarro Quando essas bolhas baterem Seja em um inimigo Seja em uma parede Seja em qualquer coisa Elas vão explodir E causar dano em área ao seu redor Basicamente um foguete da Fara É isso mesmo Esse mestre agora vai estar lançando foguetes da Fara E olha Eles estão alterando drasticamente O quanto de dano Que essa bola vai gerar agora Mas com certeza O tiro direto Vai causar mais dano No alvo Eles estão beirando aí 130 mais ou menos Com uma porcentagem de dano Vindo diretamente do tiro Impactado diretamente Então com certeza Isso daqui vai gerar um caos total Quando você estiver Tentando matar os inimigos de longe Eu não consigo nem imaginar Quanto de dano que vai dar Eu estou até com medo de imaginar Quanto que vai dar Ele diz aqui de novo Ainda estamos fazendo alterações Bem pesadas Nesse conteúdo Então tudo pode mudar a qualquer momento A gente só gostaria De dar aí algumas ideias Para vocês Do que estamos trabalhando Nesse rework Hoje Então fica aí Esse aviso A arma da Symmetra Vai mudar Ela vai virar basicamente Uma Fara Ela vai causar dano Em área E não vai mais atravessar Barreiras E outros objetos Então simplesmente bizarro Vamos ver o que vai dar Na arma dela Mas não é só isso Vai ter muita mudança Olha só As mudanças não param Agora a gente vai falar Do teleporter dela Galera O que a gente estava pensando Que poderia acontecer Realmente vai acontecer Vai ser uma Mercy 2.0 E eles vão mudar A Suprema Olha só Ele diz aqui O teleporter da Symmetra Será movido E não será mais Uma habilidade suprema Agora ele será A habilidade E dela E a antiga habilidade E A barreira de fótons Será a nova habilidade suprema dela Mas ambas as habilidades Terão mudanças O que ele está falando Basicamente é O TP não é mais útil Agora o TP é uma habilidade padrão E aquele escudo A barreira de fótons Não é mais habilidade padrão É uma habilidade suprema Bizarro E olha como vai funcionar O teleporter vai funcionar Da seguinte maneira Você vai plantar Uma saída Como você sempre faz Só que a diferença É que agora Você pode plantar Essa saída Até 25 metros De distância Então ao invés De você ter que andar E plantar ele bem Na sua frente Você pode plantar ele A uma certa distância Como se fosse O teleporte do Reaper Você vai plantar Teleporters A distância Isso é bizarro E olha só Quando você planta Essa saída Do teleporter A entrada Do teleporter Automaticamente Vai ser criada Bem na sua frente E não mais No spawn Da sua equipe Ele vai durar Apenas um curto Período de tempo Mas os aliados Podem utilizá-lo Livremente Como eles quiserem Fora isso Existem algumas Outras mudanças Chegando no teleporter Eles estão experimentando Coisas Como Permitir que Outros objetos Atravessem Esse teleporter Então Como se já não bastasse Você poder criar Teleporters No meio Do campo De batalha Aleatoriamente Com 25 metros De distância Entre eles Você talvez Tenha a possibilidade De olha só Permitir que Torretas Do Torbjorn Ults da Diva E ult do Junkrat Atravesse O teleporter É Bizarro Eles estão basicamente Virando e falando Então Você pode plantar Um TP Ali em cima Daquele prédio Tá E Sei lá Uma torre do Torbjorn Vai aparecer lá É isso que a Blizzard Está falando Então É simplesmente Doideira Eu ainda não estou Acreditando que eles Estão fazendo isso E vai ser loucura Porque agora A Symmetra vai poder Alcançar locais Incríveis Vai poder mandar O time inteiro Para locais Que eles nunca Poderiam fazer isso Antes Realmente vai ser Doideira De acordo com o Jeff Ele diz que isso Levou algumas Algumas plays Algumas jogadas Bem legais E bem divertidas E que são bem Únicas para esse kit Habilidades delas Isso também Permitiu que Ela conseguisse Fazer com que A sua equipe inteira Chegasse ao high ground A pontos altos Do mapa Em uma composição Ofensiva Que poderia ser impossível De ser alcançada De outra maneira Ele te meteu Um Bastion No topo de um arranha-céu Sabe Agora é possível Blizzard Onde sonhos são reais Fora isso Eles também Modificaram a vida Do TP O TP agora Tem apenas 300 de vida E a sua entrada É atacável E destrutível Portanto Se você destruir Um dos dados Do TP O outro também Vai ser destruído Beleza Agora que a gente Fala Da nova habilidade Suprema Da simetria Agora que a situação Realmente Vai apertar Galera Aquela barreira móvel Que ela plantava A barreira de fótons Agora será A nova habilidade Suprema E o Jeff Comenta Que essa nova Habilidade Suprema Tá bem Diferente Olha só Ao invés de criar Uma barreira móvel Que vai seguindo em frente A simetria agora Planta uma barreira Estática Uma parede estática Da qual A sua efetividade O seu tamanho É literalmente Infinito E tem 5 mil De vida Então Imagina o seguinte Simetria está na luta Ela planta Uma barreira Como se fosse Um escudo Do Reinhardt Que tem Um tamanho Infinito Corta Todo o mapa Ao meio E tem 5 mil De vida Essa é a nova Habilidade Suprema Da simetria De acordo Com o Jeff Ela é posicionada Como se fosse Uma barreira da May Como se fosse Aquela parede De gelo da May Ou seja Você pode Rotacionar E pode plantar Uma certa Distância Mas É É simplesmente Bizarro Eu não consigo Imaginar isso É uma barreira Do Reinhardt Basicamente Uma barreira Gigante Estática Infinita E tem 5 mil De vida Cara Isso é loucura Isso é loucura Imagina você Está no ponto final Sei lá De Hanamura E falta 10 segundos E a simetria Vai lá e uta Pronto Você não consegue Atravessar Nada Porque os projéteis Não vão atravessar E você não vai conseguir Matar a equipe inimiga Com certeza vai ser um monte Que vai mudar o jogo Completamente E ele até comenta Para ser honesto Essas mudanças Ainda são novas E ainda estamos trabalhando Em coisas como Visuais Animações E sons Então ainda está tudo Um pouco cedo demais Não temos um tempo estimado Para quando essas mudanças Vão chegar Mas esperamos que não Vai demorar Muito Galera Eu fico até sem palavras Eu nem consigo acreditar No que está acontecendo Mas é basicamente isso A nova simetria Vai ter esse kit Bizarrécimo Louco Que vai ter Todas as habilidades Que vocês Acabaram de ouvir Então Eu quero saber A opinião de vocês Eu quero saber Se vocês acham Que essa simetria Vai ficar forte Se vocês acham Que essa simetria Vai ficar Vai dar stomp Se ela vai ser inútil Se ela vai entrar no meta Eu quero saber A opinião de vocês Deixem ela nos comentários Mas eu espero Que vocês tenham entendido Cara Foi muito post É muita novidade Explicar esse novo herói É difícil E eu sinto Que esse vídeo Tenha ficado tão longo assim Mas galera É muita coisa Para falar E eu tentei traduzir Da melhor forma possível Para vocês entenderem E explicar bonitinho Beleza Então eu quero saber A opinião de vocês Eu espero que vocês tenham entendido E eu quero saber Se vocês acham Que essa simetria Vai ficar boa Ou não Se realmente precisa Desse rework Ou não Deixem a sua opinião Nos comentários E qualquer dúvida A gente vai tentar responder Beleza Enfim meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Para mais novidades do Overwatch É só se inscrever aqui no canal E para mais um mundo gamer É só se inscrever no canal Enfim meu povo Para mais novidades do Overwatch É só se inscrever no canal E para mais um mundo gamer É só ficar de olho aqui na central Galera Que foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção E até mais